Fala pessoal, todos bem aí? Domingão, me preparando aqui para fazer alguma coisa para comer e resolvi responder mais duas perguntas que estão aqui pendentes e tentando esse formato de vídeo de novo, vamos ver se vocês apoiam, se engajam, compartilham para quem tiver dúvidas semelhantes. Alan, não tenho sobrenome, pergunta a respeito da guitarra Waldman Street, vale a pena comprar em geral o que você acha que eu poderia fazer para melhorar ela. Bom, eu vou até anexar nessa resposta, embaixo da resposta que eu vou mandar para ele para o texto, o review dessa guitarra, foi uma guitarra que veio com muitos problemas, acredito que o controle de qualidade seja bem falho dessa marca, então não consigo te recomendar, eu só vi uma Waldman Street nesses 12 anos de luteiria e a que eu vi estava numa situação realmente complicada, então não consigo te recomendar. Você eventualmente insistindo, querendo comprar, te recomendo testar uma ou duas, se for possível, para ver se elas estão equivalentes, às vezes eu dei muito azar de vir uma que estava com muita coisa para fazer direto da loja, mas acho que tem outras opções em preços interessantes no mercado que podem te atender melhor. Na hipótese de você pegar uma que já esteja pelo menos legal, eu acho que é interessante de cara blindar e regular, então a blindagem para redução de ruído e a regulagem para você entender exatamente o que essa guitarra vai conseguir oferecer para você em termos de som e de utilização de alavanca, por exemplo, da estabilidade da afinação. Se você resolver manter a guitarra, aí eu acho que vale a pena você trocar tarraxa, se sentir necessidade, capacidade, captação, se sentir necessidade, aí é realmente subjetivo de acordo com o uso que você vai fazer do instrumento. Mas sempre tenha em mente que você vai colocar um dinheiro, eu não considero dinheiro de regulagem upgrade, então a regulagem eu acho que é mandatório, inclusive a blindagem eu também acho que é mandatório para você ter o som o mais limpo possível saindo do seu instrumento. Mas se você começar a gastar muito dinheiro em peças, já considera isso, talvez seja interessante pegar uma guitarra com um valor um pouquinho maior e já ter uma plataforma mais interessante para você trabalhar, tá bom? Então eu estou anexando aqui na Resposta por Texto o review dessa guitarra para você poder acompanhar e fazer o seu próprio julgamento. Um abraço e obrigado pela pergunta, Alan. Tchau, tchau.